Cheguei! Maria Joaquina! Ué, quem são eles? Ah, eu trouxe refrigerante pra virada. Nossa, como você tá linda! Por que você demorou tanto? Eu tava me arrumando, ué. Nossa, demorou todo esse tempo e nem tá tão bem arrumada assim. Vou fingir que nem ouvi. E os fogos? Fogos? Eu não acredito que vocês se esqueceram dos fogos. É só a coisa mais importante do Réveillon. Discordo. Existem coisas muito mais importantes que fogos. É, além do mais, criança não pode mexer com essas coisas, né? Tá bom, dupla dinâmica. E como é que a gente vai comemorar a virada, então? Atenção! O ano novo vem aí em 10... Pessoal, vamos lá pra fora. Deve ter alguém aqui perto só tendo fogos. Bora, bora, bora. Atenção! 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 Pena que aonde a gente tá não tem fogos, né? Ainda não é hora de desistir. George! Vê se já e mostrei a gratidão. Olha ele lá no céu! Atenção! 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 Música Por essa eu não esperava. O Jorge era o inimigo? Aí que tá. Se somos bons, temos que amar até nossos inimigos. Música 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 Música